Bora fazer dinheiro, meus amigos, nesse novo aplicativo pra gente ganhar dinheiro jogando, tá? Aplicativo com saque mínimo baixo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Joguinho é muito bacana, já vou iniciar aqui, ó, mostrando o jogo pra vocês, ó. Vou clicar em Play, depois eu mostro as outras coisas aqui do aplicativo, tá? Antes de tudo, na verdade, você tem que fazer o login do app, tá? Então você tem que clicar aqui nessa engrenagem na parte de cima, porque você precisa fazer o login via Gmail, ó. Então vamos clicar aqui, porque essa é a forma que a gente garante que nossa pontuação vai se permanecer salva. Isso se por um acaso tiver bug no aplicativo, alguma atualização, né? Você já garante aqui que sua pontuação vai permanecer salva. Então vamos clicar em Play. Pra iniciar esse joguinho aqui que eu achei muito bacana, nós temos um guerreirinho aqui. E aí você precisa evitar que esses monstros cheguem ao nosso guerreirinho, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai mirar aqui nesse guerreirinho, ele tem um objeto aqui na mão que ele faz com que lance aqui, ó, uma bolinha. Aí, por exemplo, eu vou mirar aqui bem nesse carinha aqui, ó. Eita, esqueci de mostrar pra vocês, ó. Mas tem a bolinha que ela vai batendo de um lado para o outro, aí já aparece outro monstrinho. Aí aqui, ó, com o dedo você vai mirar. Aí já vou mirar aqui, ó, que eu quero que ele bata aqui nesse carinha mais vezes, ó. Vamos ver aqui, ó. Tome, tome. É assim que funciona, viram lá? Que massa, agora apareceu outro. Então eu vou colocar os dois aqui, ó, pra se confrontarem, digamos assim. Vamos ver, ó, não tive tanta sorte, vou colocar aqui, ó, e aí vamos ver. E é assim, pessoal, eu achei o joguinho muito massa, né? E é inédito, realmente. Nunca trouxe um aplicativo semelhante a esse aqui no canal. Então é sempre bom, né, quando os aplicativos fazem jogos diferentes, vocês concordam comigo ou não? Porque pelo menos, né, sai daquilo que é comum, que todo mundo faz, acaba sendo até chato, né? Então vamos aqui, ó, novo joguinho muito bacana. E eu sempre estou trazendo novidades pra vocês, né, lançamentos. Já aproveita, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações pra você ser avisado toda vez, ó, que tiver aplicativo inédito, novo lançamento e aplicativos que realmente pagam de verdade. Eu vou clicar aqui embaixo, ó, nesse 2X, porque você vai aumentar a potência aqui do carinha, tá? Beleza? Já tem muito monstrinho aqui, ó. Então eu vou tentar ser o mais hábil possível, né, ó. Já conquistei aqui duas bolinhas, minha estratégia... Eita! E você tem que evitar também, né, que esses carinhas aqui fiquem te jogando essas outras bolinhas. Vejam só, passei de nível aqui, né, de fase. Ganhei a pontuação do aplicativo. Agora é só clicar aqui em Get pra receber. E aí eu ganho tanto as moedinhas douradas, quanto um dinheirinho aqui do app também. Então vamos lá, clico em Get. E aí vejam só, automaticamente, ó, pontuação já é transferida aqui para a parte de saque do aplicativo. E a gente pode continuar jogando, tá? Porque passamos de nível até o nosso guerreirinho, né, perder, ó. Tipo aqui, já era. Acabou revivendo e aqui também já saiu uns monstinhos aqui da parte de cima. Você pode clicar aqui embaixo também, ó, que tá aparecendo essa opçãozinha com anúncio pra ganhar mais dessas moedinhas douradas. Voltando aqui para a parte inicial do app, se você já quiser entrar também ganhando alguns pontos, basta clicar em Code, que aí você tem a opção aqui de adicionar um código de convite e receber essa quantidade aqui de pontos. Isso aqui é ponto, tá? Não é dinheiro realmente, não. Basta adicionar o código do canal, que é esse que você tá vendo aí na tela. Não é nada obrigatório, é apenas se você quiser. Logo aqui embaixo é uma parte de saque do app. Aqui do outro lado é a parte de você convidar amigos, né, onde você vai ter o seu link, o seu código de convite, clicando em Share, que é pra compartilhar. E aqui, pessoal, nessa opção, é interessante porque conforme você convida uma certa quantidade de amigos, ó, você pode sacar valores extras também. O máximo que eu consegui receber aqui convidando amigos foi de R$5, tá? Uma vez eu recebi R$10 de outro aplicativo dessa mesma empresa, mas nunca mais aconteceu de conseguir os R$5. Você pode tentar sacar até mais aqui. Você precisa convidar uma certa quantidade de amigos e que esses amigos assistam uma certa quantidade de anúncios também pra você poder retirar esses valores, tá? Pra fazer o saque, basta clicar aqui em cima, em qualquer uma das opções, tipo no dinheiro ou aqui na moedinha. Aí você vai poder sacar a partir de um valor baixo, que é de R$0,00, tá? Você já cumpriu aqui o requisito. Depois, a partir de R$0,00, tem que chegar no nível 5, pelo menos. R$1,00, R$2,00, R$3,00, R$5,00 e R$10,00. Esses valores maiores, tipo R$20,00, R$50,00, acho muito difícil o aplicativo pagar ou você ter paciência pra chegar neles, tá? Eu sou bem sincero em relação a isso. Então você vai precisar clicar aqui, ó, em Withdrawal, por exemplo. Adiciona o e-mail da sua conta do PagBank e geralmente o pagamento é instantâneo ou pode demorar no máximo até 24 horas, tá? Aplicativo muito bacana, lançamento simples. O link pra download vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora, meus amigos, vamos para outro aplicativo inédito, Pix Total, novo lançamento, pagando via Pix a partir de um valor de saque mínimo muito baixo. Você vai conseguir rapidamente, tenho certeza disso. A primeira opção aqui, ó, pra você conseguir pontos é através do check-in diário. Já fiz meu check-in hoje, eu ganhei 10 pontos, tá? E nós temos outras tarefas também. Ele parece muito com o aplicativo que eu trouxe recentemente aqui para o canal, onde nós temos também essas duas opções aqui em cima, ó, pra assistir anúncios. E é ilimitado, pessoal. Todos os recursos aqui são ilimitados e você pode estar utilizando o dia todo pra acumular pontos no app. Assistindo anúncios de 10 segundos, você ganha no máximo 5 pontos. Os de 30 segundos, você ganha no máximo 15 pontos. Então vamos lá clicar aqui um dos dois. Acabei ganhando aqui, ó, 15 pontos. Isso porque optei, né, pelo anúncio de 30 segundos. Aqui nós temos também o joguinho do gire e ganho, onde é só você girar pra ganhar alguns pontos, no máximo até 28 pontos. E também é uma opção ilimitada. Você pode estar girando aí o dia todo. Logo abaixo, nós temos a parte da matemática, onde você vai resolver questões. Não tem cronômetro. Você pode levar o tempo que for pra responder. Pode usar a calculadora tranquilamente. E você pode também ganhar pontos convidando amigos, ó. 50 pontos por cada amigo convidado. E o seu amigo, que adiciona aqui, ó, o seu código de convite, também já começa no app com 50 pontos. Quem quiser utilizar o do canal, fique à vontade. Tem outras opções. Pra gente fazer o saque, basta clicar aqui nas três listras. E aí você vai clicar em carteira. E vejam só, valor mínimo de saque de apenas 5 centavos via Pix. E uma dúvida. Vocês gostam quando o aplicativo tem o valor de saque mínimo assim tão baixo? Ou quando ele tem o valor de saque mínimo maior? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu preciso muito saber a opinião de vocês pra trazer os melhores aplicativos pra maioria dos inscritos aqui do canal, tá? No máximo aqui, ó, você pode sacar até 1 real com 20 mil pontos. Pelo fato de o aplicativo ser limitado, né? Acredito que a gente pode chegar bem rápido aqui nessa pontuação. E o link pra download dele vai ficar no primeiro comentário fixado. E agora vamos para outro aplicativo também recente. Esse aqui já tem o valor de saque mínimo maior, tá? Também paga via Pix, no PagBank e no Paypal. Você vai selecionar a melhor opção aí pra vocês. Nós temos até 8 níveis pra serem jogados diariamente. E todos os dias você pode ganhar até 5 reais e 90 centavos. Completando esses 8 níveis aqui do joguinho, tá? Tem outras atividades, mas realmente que vai te dar mais pontos é esse joguinho aqui no aplicativo. Você pode, inclusive, começar já com 30 pontos nele. Se ainda não fez o download, clicando aqui, ó, nesse abacate na parte de cima. E aqui embaixo você tem o código de convite. Pode adicionar também o código do canal, que é o que está aparecendo aí na tela. E já começa com essa pontuação. Pra jogar, você só pode jogar um nível depois que desbloquear o próximo, tá? Que vencer o anterior. Então vamos lá no nível 3 aqui. Pra vocês verem o tipo de joguinho, ó. Super simples. É desses joguinhos aqui das frutas que nós vamos fazendo as combinações. Tipo aqui, ó. São 3 frutas iguais que você precisa adicionar aqui na base. Então vamos lá colocando aqui as frutas iguais. Vamos ver outras. Vamos lá. O QIzinho aqui agora. Já era. E aqui embaixo também, nós temos esses recursos que a gente pode utilizar. Mas assistindo anúncios, tipo embaralhar tudo de novo. Voltar alguma rodada. A gente possivelmente, né, vai precisar disso conforme formos passando de nível. E eles vão ficando mais difíceis, tá? Mas aqui no início não precisa tanto não. Vamos lá aqui agora mais um nível, ó. Concluído. E aí já era. Automaticamente a pontuação é adicionada ao meu saldo. Já posso jogar para o próximo nível. E assim sucessivamente. Quando você completa de um por um, você não acha que vai acumular tantos pontos, né? Mas lembrando que no oitavo nível você já ganha aqui um milhão de pontos. Totalizando esses 5,90 aqui que você pode receber no dia. Aqui do lado, né, esse símbolo de presente. Nós temos o check-in diário do aplicativo, né? Para nos ajudar com a pontuação também diária. E você pode convidar amigos. Ou clica aqui. Ah, e aqui também, ó. Tem esse bonuzinho na parte de cima. E aí você pode estar ganhando 500 moedas. E pode ganhar ainda mais assistindo o anúncio. Para convidar, é só você clicar aqui nesse casal. E aí nós temos a opção de convite com o link. Tem o baú surpresa aqui. Que é só você clicar nele a cada 3 horas. E vai acumulando pontos. Aqui embaixo, o aplicativo explica exatamente como funciona essa opção da indicação, tá? Aplicativo realmente bem bacana. De uma empresa confiável. Para você fazer o saque. Basta clicar aqui em cima. Além das moedinhas douradas. Que aí vocês podem ver que a gente pode sacar via Pix, PagBank e Paypal. No Pix, ó. A partir de R$30, R$50, R$150 e R$1.000. Já no PagBank, vamos ver aqui, ó. Também R$30, R$50 e R$150. No Paypal, também os mesmos valores, tá? Com basicamente a mesma pontuação. A diferença é pouca. E o prazo de pagamento dele é de até 7 dias úteis. E paga certinho no sétimo dia. Se for final de semana, não vai contar, tá? Vai contar 7 dias aí úteis. Vou deixar o link para você fazer o download dele aqui embaixo. No primeiro comentário fixado. E se você quer jogos exclusivos pagando via Pix todos os dias, pagando rápido. Já aproveita e me acompanha aqui no Instagram do canal. Mesmo nome, não tem erro. Muito obrigado a quem chegou até aqui. Deixou o like, se inscreveu. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro. E aí E aí E aí E aí Tchau.